Que a gente teve esse período aí da internet em que a gente conseguia, por exemplo, fazer com que as pessoas soubessem do que a gente tinha sem pagar nada por isso. Então a gente conseguia pegar um site e botar na primeira posição da busca do Google com relativa facilidade. A gente conseguia fazer com que a gente colocasse um artigo lá no Facebook e todo mundo ficar sabendo com rapidez. Com o passar do tempo foi diminuindo a distribuição. Hoje em dia tem um bocado de gente que ainda está tão presa nessa ideia do orgânico que as pessoas fazem de tudo, por exemplo, para escrever um monte de conteúdo no site delas para poder estar nas primeiras posições do Google. Ou então elas fazem tudo quanto é tipo de artifício nas redes sociais para poder o artigo dela ou a publicidade dela chegar para o maior número de pessoas possível. E a galera opera sob uma maneira de pensar que é a seguinte, se eu conseguir acertar no orgânico, eu não vou ter que gastar nada. Tráfego orgânico não é de graça. Com frequência é muito mais caro do que tráfego pago. Para você produzir os conteúdos que eventualmente vão ranquear bem na internet, sem você gastar nada com isso, tipicamente você tem que investir um bom tempo e uma grana, porque o tempo acaba sendo o dinheiro. E mesmo, por exemplo, no Google, para você ter um site bem ranqueado no Google, não é algo imediato. Então existe um problema sério relacionado com o orgânico que é o tempo. Isso, quando dá certo, ele leva tempo e leva muito tempo. O pago é pagou, levou. E é relevante ser rápido e imediato, porque além de você ter retorno rapidamente sobre o investimento que você está fazendo, você aprende rapidamente sobre o que dá certo e o que não dá certo. O que faz as pessoas comprarem ou não faz as pessoas comprarem. Qual é o tipo de oferta e a narrativa que você cria que está casando com as pessoas ou não está casando com as pessoas. Então a rapidez que o tráfego pago oferece, ela é absolutamente necessária e importante para um negócio dar certo online. E aí 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 E aí